Sejam todos bem-vindos a DC Animes Draw. Se inscreva no canal e ative o sininho marcando a caixinha. Clique em salvar, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Obrigado! E aí galera, beleza? Aqui é o DC e no vídeo hoje vamos aprender a desenhar a Hanabi. A Hanabi é a Shiro Boruto, né? Irmã da Renata. Vamos fazer ela na versão já mais velha do anime Boruto, beleza? Neste vídeo eu vou ensinar pra você outro estilo de esboço. Um bem solto, bem a mão livre, que é o mais ideal. Aquele lá que faz com a régua, botando as medidas aí pra vocês, é no jeito que vai ficar mais fácil. Tá aí, já que vocês estão treinando já, com aquele esquema, vamos fazer aqui um bem a mão livre, bem solto. Vamos começar fazendo aqui um balão. Tchau, 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 tchau. Marcando aqui a altura dos olhos Vai arriscando, vai arriscando Sai fazendo as partes mais características dela Só nos rabiscos mesmo, fazendo tipo Um negócio bem solto Só um rabisco, vocês podem ver que tem só um rabisco Já já vocês vão entender aqui O que eu quero ensinar pra vocês Vocês vão ver aqui a cara dela Só neste monte de risco Sem apagar, sem usar borracha Você vai ver a imagem do desenho que você está vendo A sua referência E vai arriscando E vai ver a imagem do desenho Não precisa de usar borracha Aqui é um outro estilo que eu gosto de desenhar também Uso bastante estilo aqui Só pra você ver aí que já está começando a aparecer a característica dela Cabelo aqui no meio Música Música Neste meio rabisco vocês vão ver como é que está o desenho Se está bom Se está legal Se está mais ou menos isso que você quer passar Estou fazendo um estilo bem solto E vou consertando um detalhe sem usar borracha Esse tipo de desenho aqui vai ajudar você também a soltar mais o braço sem soltar a mão E vão deixar a mão mais leve Sem precisar de usar borracha Sem precisar de usar borracha Se está se preocupando todo o tempo fazendo alguma coisa e apagando Lógico que eu estou fazendo bem firme e bem forte Mas vocês vão fazer isso bem de leve Aí depois que você vem com a borracha Não ficar tudo demarcado Música Música Sabe na primeira impressão que eu fiz Eu fiz a altura do alimento aqui Eu já fui mudando Daqui eu vou rabiscando e vou mudando Música Estão compreendendo aí o que eu quero dizer para vocês Aqui é outro estilo muito legal de desenhar Estou certeza que você começar a fazer assim Você vai melhorar bastante no seu desenho Pois você não vai ficar todo tempo aquele negócio Mas é uma coisa paga Mas é uma coisa paga E aqui neste rabiscosão aqui Você está sempre vendo onde é que você está errando Por exemplo, onde eu errei aqui Eu errei aqui na altura dos olhos Aí eu fui vendo aqui Só fui passar para cá Vai rabiscando Vai só rabiscando Música Agora eu vou começar a fazer Vou dar mais detalhe, né Pressionar um pouquinho mais forte agora Vocês vão notar aqui o traço mais lindo Música 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 Sempre primeiro é importante vocês fazer Essas partes maiores externas Depois que vocês vão acrescentando detalhes aqui de olho A gente está na coisa e outra Música 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 Isso vai lhe ajudar bastante Muito, muito, muito a soltar a mão Aquela coisa presa que você tem Porque você sempre desenha com um pouco de medo De errar Já aqui vocês estão vendo que eu estou errando Estou só errando, errando Mas eu estou continuando Música 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 Em cima de todo o rabisco que você está fazendo Você tem uma pré-visualização Aí ajuda você a seguir o próximo passo E com certeza neste estilo aqui que você está fazendo Você vai começar a desenho Você vai começar a desenhar seu desenho O mais rápido é isso Música 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 Observe, não esqueça Você tem que fazer Estraçado aqui bem de leve Senão você vai marcar muito a sua folha Música 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 Tô fazendo aqui bem forte para vocês visualizar Música Música Agora vamos aqui para o O olho né A gente vai acrescentar um detalhe aqui no olho Música 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 um detalhe o e 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto